Põe a mão na camisinha e agora na cintinha Põe a mão lá na perda, vem cima, vem abaixo, vem cima, vem abaixo Põe a mão na camisinha e agora na cintinha Põe a mão lá na perda, vem cima, vem abaixo, vem abaixo, vem abaixo Vai em cima, vai em baixo, vai em cima, vai em baixo Vai em cima, vai em baixo, vai em baixo Vai em cima, vai em baixo, vai em cima, vai em baixo Quero ouvir toda a gente a dançar, quero ouvir toda a gente a cantar Vira agora bem alto, este brito que eu vou dar Errou, 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 errou Põe a mão na cabecinha, e agora na cintinha Põe a mão na cabecinha, vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha, e agora na cintinha Põe a mão na cabecinha, e vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha, e vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha, e agora na cintinha Põe a mão na cabecinha, e agora na cintinha Vou soltar o meu amor Epa, chapa Próxima música, hein? Moreira Pra dizer que eu te amo Moreira Neste para de freio, vem Moreira Eu sei que sombras já foram Ficam que já era um fim Preciso do teu amor Que tem pra mim Eu desprezo, me condena Não faz assim Linda morena Flor da solcena Tem dó de mim Linda morena Flor da solcena Tem dó de mim Eu venho, não sei de onde Moreira Mandado por não sei quem Moreira Quer dizer que eu te amo Moreira Neste para de freio, vem Moreira Eu venho, não sei de onde Moreira Mandado por não sei quem Moreira Para dizer que eu te amo Moreira Neste para de freio, vem Moreira É um da sabacopalmas, vá lá, rejeita Vem, não sei de onde Cuidado por não sei quem Quero Segura Segura Com mesmo Atrever O amor que é tudo teu e ama para valer Que já teve um grande amor e deixou-me ir embora Tenho com certeza que o destreza me solta a te chora Tenho com certeza que o destreza me solta a te chora Eu ganho nove de ouro Mandado por nome sei quem Para dizer que eu te amo Deixei para de crer Eu ganho nove de ouro Mandado por nome sei quem Para dizer que eu te amo Deixei para de crer Ai, 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 ai Tira, tira Tira o palco, tira o palco Ei, ei Eu ganho nove de ouro Cai, tem não que perda tanta custa dentro, deita fora Sinto para a gostez, às vezes não me mola O jeito é levar a vida, seja como for Se o amor passa, tira a fumaça, ganho outra porra Se o amor passa, tira a fumaça, ganho outra porra Eu ganho rosa de ouro, cantado por não sei quem, pra dizer que eu te amo, traz-te para te crer, vai. Eu ganho rosa de ouro, cantado por não sei quem, pra dizer que eu te amo, traz-te para te crer, vai.